Calma, Baraque! Salve, rapaziada! Aproveitando a derradeira semana de férias de verão na Europa e tenebroso inverno aqui na acolhedora Volta Grande, a gente fala a pauta do Giro Azul desta segunda-feira. Claro que vamos ter os mundiais de superbike e motocross com pódios para a Yamaha e novato brasileiro nos top 4 da Supersport 300. Temos também semana de preparativos para o grande prêmio da Inglaterra de MotoGP com segredos da pista contados por um local, Cal Crutchlow. Estamos direto na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Jura Azul, no YouTube e também nas redes sociais da Yamaha e do Mundo Moto. Chega aí o melhor das notícias do motociclismo e o meio ambiente favorito de nós é o Giro Azul! Largamos com o Mundial de Superbike e Most na República Tcheca. Pista bacaninha, mas nada que se compare à Superpista de Bernou, lá na República Tcheca, que sediou o Mundial de MotoGP de 1950 a 2020. E só parou por quê? Porque o Cario Abraham parou de competir no Mundial de MotoGP, ele era o filho do dono da pista, como ele não ia mais correr, pegou a bola, fechou o campo, fechou a pista e agora a gente tem que correr lá em Most, que é uma pista boa, mas a de Bernou é muito melhor. E lá foi o fim de semana de contrastes para a equipe oficial Pata e Amarra Prometeum. No sábado, o Toprak Rasgatiolo foi um dos que apostou nos pneus de pista molhada, porque a pista estava meio escorregadia, secando, e o Álvaro Bautista, que é o líder do campeonato, campeão do mundo, piloto da Ducati, apostou ousadamente nos pneus intermediários e se deu bem, ganhou a corrida com o Toprak na segunda colocação. No domingo tivemos a corrida da Superpoli, onde deu Toprak Rasgatiolo na cabeça, 37ª vitória do piloto da Turquia, que foi diminuindo a diferença para o Álvaro Bautista, porque o Bautista foi muito mal, ficou na 14ª posição, e aí a diferença se reduziu consideravelmente, faltando a corrida 2, a corrida mais longa, que paga mais pontos, e nessa corrida 2 o Bautista sentiu a pressão do Toprak Hargati, chegando, largou na ponta, e liderou até a 7ª volta, mas o Toprak usou aquelas suas frenagens extraterrenas, tomou a liderança e abriu, até que na 15ª volta o sobrenatural de Almeida entrou em campo, como diria o Nelson Rodrigues, que acho que só eu conheço, quer dizer, houve um problema extra-moto, assim, a moto do Toprak, de repente explodiu o pneu traseiro no meio de uma curva, o piloto turco foi ao chão, felizmente sem ferimentos, mas sem pontuar, e com isso o Bautista, que tinha a diferença reduzida para 54 pontos, agora foi para mais de 70, mas são ainda 248 pontos pela frente nas rodadas restantes do campeonato, fora os 140 pontos atribuídos aos Top 15, mais a turma que corre a corrida da Superpole, quer dizer, há como buscar, mas era uma oportunidade ímpar, e infelizmente o sobrenatural de Almeida funcionou contra, dessa vez na Supersport. Bom, antes de falar nisso, mas o Toprak não é de se render, ele vai fazer como fazia o Van Damme, como faz o Van Damme, retroceder nunca, render-se jamais, e o Toprak é apreciador do boxe, então ele vai continuar no rink, trocando ali ultrapassagens e não socos, com o Bautista, com o Jonathan Ray, que não vencia há quase um ano, venceu a corrida 1 nessa estratégia, até o fim da temporada. Na Supersport tivemos também uma coisa parecida com o Stefano Manzi, da Tencate e Amarra, ele fez segundo na corrida 1, para o líder do campeonato, o Bulliga, o Nicolo Bulliga, da Ducati, na corrida 2, o Manzi teve um problema técnico, e abandonou, também não pontuou, a diferença para o Bulliga aumentou, mas tudo é buscável, toda semana, a cada curva, a coisa muda, e a gente viu isso, agora, no fim de semana passado. E na Supersport 300, onde competem os brasileiros, Humberto Maier e Enzo Valentim Garcia, tivemos uma corrida 1 ruim, nenhum deles pontuou, e nessa corrida, e nesse fim de semana, estreou também, a gente já falou sobre isso, na última edição do Giro Azul, o Kevin Fontainha, como convidado, ele compete na R3 Europa, e foi convidado para essa prova, na corrida 1, o Fontainha não completou, assim como o Enzo, o Maier ficou fora da zona de pontos, mas na corrida 2, o couro comeu, e o grande destaque da prova, foi o Kevin Fontainha, e veio lá de vigésimo, deixa eu ver, vigésimo terceiro, deixa eu ver, acho que foi, vigésimo terceiro, escalando o pelotão todo, para chegar, numa extraordinária, quarta colocação, a seis centésimos do pódio, ficou muito perto disso, o Fontainha, roubou a cena, nessa sua estreia, no Campeonato Mundial, como convidado, também roubou a cena, o Aldi Maendra, o Indonésio, que venceu, ele também compete, no Campeonato Yamaha R3 Blue Crew, europeu, então ele venceu a prova, com o Fontainha na quarta colocação, duas Kawasaki, entre as duas Yamarras, nos top 4, grande resultado, para o Fontainha, o Humberto Maier, também pontuou, fez P12, com o, foi não, desculpe, fez nono, o Turquinho, ele segue em sexto, no Mundial, o Humberto Maier, nosso representante fixo no Mundial, mas o Kevin Fontainha, realmente, foi a estrela do espetáculo, a estrela verde e amarela, e a gente conversou com ele, direto do aeroporto, a caminho, de volta para o Brasil, feliz da vida, com uma grande atuação, é contigo, Kevin Fontainha, Fala Fausto, pessoal do Gira Azul, bom, passando aqui, para falar um pouco, desse final de semana, incrível, no sábado, eu não tive uma boa experiência, na corrida 1, infelizmente, um piloto me tirou, na primeira curva da corrida, mas no domingo, teve o warm up, a gente foi, bem adista, no top 10, e a segunda corrida, foi diferente, porque a gente estava no grid, com tudo de seco, e do nada, começou a chover, então a gente teve que, teve que trocar tudo, atrás de uma corrida, teve que trocar tudo, o acerto inteiro da moto, pneu, tudo, mas a gente conseguiu um top 4, uma posição ali do pódio, e 0,067 do pódio, na estreia do Mundial, fiquei muito feliz, e bom, vamos com tudo agora para a próxima, a próxima etapa vai ser no europeu, vamos com tudo, e vamos voltar para o Brasil, e treinar forte. Valeu Kevin, muitos parabéns, e vamos para a próxima, não sei se você continuou com o 26, ou com o 62, que você usou no Mundial, e a bruxa estava solta também, no Mundial de Motocross, no grande prêmio da Finlândia, onde na MX2 250, a gente tinha grandes esperanças, do Iago Gertz, de volta ao ritmo, ele que foi líder do campeonato, no início da temporada, se machucou no grande prêmio da França, perdeu dois GPs, voltou com tudo, já ganhou duas seguidas, e estava ali como favorito, para correr lá em Vanta A, mas na corrida classificatória de sábado, ele acabou trombando no retardatário, o retardatário não fez a mesa, ele fez e bomba no retardatário, e fraturou a clavícula esquerda, pondo o fim, a 11 vitórias em grandes prêmios, em 2023, e também nove pódios gerais, estava em grande fase, estava a 13 pontos, do Andréa Adamo, que com isso, se respirou, mais aliviado, tivemos também, confirmada, mais uma vez, a ausência do francês, de Bobenistan, companheiro do Gertz, e a equipe oficial, Monster Energy, Yamaha Factory, ficou reduzida, ao novato, Riquel Zinga, o holandês, que foi até bem, né, fez um sétimo, e um quinto, para chegar em sexto, na geral, mas os pilotos principais, ficaram de fora, e na MXGP, também, tivemos uma boa atuação, da equipe Yamaha, que também, está desfalcada, do Maxime Renault, campeão da MX2 2021, chegou a liderar, também, o campeonato, mas está lesionado, ainda não pôde retornar, mas, fomos ao pódio, novamente, com o Glenn Kodenhoff, holandês, que não estava, 100% fisicamente, estava com uma disposição gástrica, mas, ainda assim, foi lá, pimba, Fatoreba, ali, um terceiro lugar, na geral, o Jeremy Seuer, fez um segundo, na primeira bateria, mas, teve um problema técnico, na segunda bateria, fez quinto, para terminar em quarto, com isso, a liderança do campeonato, foi mantida, em relação, a Gas Gas, com o seu piloto espanhol, o Jorge Prado, e, agora, a gente vai ter, um merecido, merecidíssimo, descanso, para a turma, que está no estaleiro, poder se recuperar, para os pilotos, poderem se preparar, melhor, para a reta final, da temporada, ainda tem muita coisa, pela frente, e aí, a Marra está na briga, tanto na MXGP 450, como na MX2 250, e, agora, a gente, volta para o asfalto, para falar, da grande atração, do fim de semana, estou aqui, aproveitando, aqui, o meio ambiente calmo, o bem estar pacífico, aqui, só interrompido pelo meu cachorro, aqui em volta grande, e, a gente vai ter, o grande prêmio da Bretanha, marcando o retorno, do Mundial de MotoGP, depois de mais de um mês, de pausa de verão, na Europa, e vai ser uma corrida sensacional, a pista é dificílima, e quem fala melhor sobre ela, é o piloto de testes, da Monster Energy Yamaha Factory, Carl Crutchlow, que é, local, porque é, britânico, é contigo, o Crutchlow. Bom, esse é um mapa do Silvestone, não é fácil, 18 cornais, mas, é um bom circuito, para rodar no Yamaha M1, então, minha parte favorita do circuito, é sempre, vai ser os últimos três cornais, simplesmente, porque, muitas pessoas, vão para a área de estadio, é um bom ato para onde, é algo mais importante, se você virar para onde, mas, as um ponto de vista, tem um dois cornais, um dois cornais, um dois cornais, um dois cornais, é o segundo cornais, e um um dois cornais que a 5th cornais, uma direção, um dois cornais, um dois cornais, mas vimos um grande passo há alguns anos atrás para o ganho da MotoGP. A minha segunda parte favorita do circuito é provavelmente a secção Maggots-Beckets que então leva até o Hangar Straight. No Yamaha, será o terceiro ano por aqui, para manter o RPM bem baixo, o carro se torna bem, mas gerar essa corrida até o Straight é sempre muito importante, e vamos procurar fazer isso este weekend, espero. Obrigado Crutchlow, infelizmente o Carl Crutchlow não vai competir no Grande Prêmio da Inglaterra, mas está confirmado como convidado Wild Card para a MotoGP no Japão mais para o fim da temporada, vamos vê-lo em ação novamente, e claro, as notícias sobre o Grande Prêmio da Inglaterra começam já na quinta-feira com bastidores, com as coletivas de imprensa, e a partir de sexta-feira tudo o que acontece na pista a gente vai ter aqui no Giro Azul. Portanto, boa semana para vocês, retorno da MotoGP no ar, e a vontade é muito grande de ir para lá agora mesmo. Giro Azul!